Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme do canal Eletroco. Tanto seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui, ó, emergencial. Pra quem acompanha o meu canal, tá tendo bastante oportunidade. Já falei pra vocês, tô sendo até um pouco repetitivo. Mas pessoal, vocês que me acompanham o meu canal, dá uma olhadinha no que eu falo. Acabei de acordar, hoje é dia 21, agora é 6 e 7 da manhã. Só que eu não posso deixar de gravar esse vídeo, porque eu achei que é um vídeo muito relevante. Aqui no meu canal, vou até mostrar pra vocês, vocês verem que é verdade. Aqui em 21 de outubro de 2020, eu postei um vídeo falando sobre um fundo imobiliário Vino 11. Um pouco atrás também, em 2020, eu também gravei sobre esse Vino 11. E agora, em outubro de 2021, coincidentemente, eu postei também alguma coisinha que eu recebi de dividendos dele. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu gravei meu primeiro vídeo, eu recebia 0,35 centavos de dividendos. Ele custava 60 reais, pagava 0,35 centavos por copa. Hoje, esse fundo, ele está custando, vou colocar aqui pra vocês, vocês vão achar que é balela minha. Hoje, ele está custando 55 reais, porque alguns fundos imobiliários, eles realmente caíram. E eu vou colocar pra vocês aqui, qual foi o último dividendo que ele pagou. Esse aqui é o site Fundo Explore. Eu utilizo ele pra fazer acompanhamento dos meus fundos imobiliários. Aqui, ó, na época que eu gravei, ele estava com 9 ativos, agora ele estava com 7 ativos. Hoje, ele está com 9 em dois estados. Continua entre Rio e São Paulo. E o dividendos que ele pagou no último ano, no último mês, eu acabei passando, pessoal. Aqui, ele chegou a pagar 0,65 centavos em setembro. Só que agora ele está em uma média de 0,55 centavos, 0,54, 0,35 centavos é quando eu falei. Aqui, ó, novembro de 2020. Depois disso, pessoal, o dividendos desse fundo imobiliário só foi aumentando. Porque ele foi aumentando a compra de ativos. Agora, eu acordei com uma notícia muito interessante. A partir do momento que você começa a pesquisar, a internet, ela vai te jogando o conteúdo que você alimenta. Então, se você se alimenta de conteúdo relevante, você vai receber atualizações relevantes. Eu aguardo muito bem isso. Eu acordei com uma notícia que a Vinci, que é a empresa que administra esse fundo Vino, na verdade, que é a dona da Vino, né? Esse fundo de fundo musulman e mulher. Na verdade, a dona da Vino é essa empresa Vinci Office. É uma empresa muito grande, muito bem organizada. Ela fez bastante captação de ativos. Ela está aumentando a distribuição de dividendos. Desde quando eu comecei a investir nela, eu comecei no começo da Vino. Eu, sinceramente, não conhecia muito o projeto. Só que o que eu levei em consideração, o valor da cota era atrativo. Eu percebi que eles iriam pagar bons dividendos. E a gestão, eles já começaram o empreendimento não só com um ativo, eles já começaram com sete ativos. Quando uma empresa já começa, um fundo imobiliário, tem mais de um cliente, é muito mais fácil você não tomar calote. Por quê? Se uma empresa tiver um cliente e só esse cliente sai, você não tem mais nada para receber. Essa empresa não tem mais onde tirar lucro. Então, a partir do momento que a empresa tem diversos clientes, inúmeras fontes de renda, você automaticamente está diversificando o seu investimento. A Vinci, ela acabou de jogar um fato relevante. Isso aqui você acha no site deles, tá, pessoal? A Vinci Office realiza a aquisição 100% da sede da Globo, em São Paulo, através da operação de Sile e Lissbeck. Não sei o que é isso. A Vinci Real Estate, gestora de recursos da LTDA, com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, número 336, Lembrando de Janeiro, Sérgio de Janeiro, blá 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 blá. Eu vou colocar aqui. Na presente data, o fundo assinou, através de uma transação, promessa de compra e venda para a aquisição de 100% da sede da Globo, ativo de São Paulo, localizado na rua Evandro Carlos de Andrade, 160, no Brooklyn, São Paulo. Ali na Zona Sul, trabalhei naquela região, tem muito empreendimento bom, muita empresa boa, né? É uma região bem rica, pessoal. Eu tive a oportunidade de trabalhar ali em um hotel, e realmente ali é uma localização muito boa. É fácil acesso, tanto para quem vem da região de São Paulo, grande São Paulo, então quem vem de interior. O valor total da aquisição é de 522 milhões, é o preço. Equivale a um preço de 13.369 reais por metro quadrado. No meio dessa transição, a gestora estima captar um REIT de 0,6%, considerando o preço da aquisição e o NOI do primeiro ano do ativo. Essa estimativa não representa promessa ou garantia de rentabilidade ou injeição de riscos para os cotistas. Então não quer dizer que, nossa, fiz a aquisição, estou 100% certa, né? Então ela está falando, fiz essa aquisição, pode ser que dê certo, pode ser que não. A partir do momento que você está investindo ali, você tem que acreditar que a gestora vai conseguir fazer um bom trabalho e conseguir devolver o dinheiro que você deixou investido nela, através dos dividendos. Aqui o pessoal está falando mais como foi a transação, falando um pouco sobre o ativo, mas enfim, o que eu quero falar para vocês. Pessoal, dá uma olhadinha, o mercado de fundo imobiliário está crescendo demais, demais. Para você ter uma ideia, a Globo, ela vendeu para a Vino, só que a Globo vai alugar esse imóvel. Então ela vendeu por esse valor que eu coloquei aí em cima, só que ela vai alugar por 3 milhões. Ela vai conseguir, com outras rendas, gerar um lucro de 5 milhões, a Globo. Então, ela vendeu o imóvel, pegou esse dinheiro, vai aplicar em outras coisas. Ela vai pagar mensalmente para a Vince, Então, para o fundo do Vino, ela vai pagar 3 milhões de aluguel por mês ali, 3 milhões todo mês. Só que a Globo, ela consegue gerar 5 milhões por mês nesse empreendimento. Então, ela já vai ter 2 milhões de lucro. Nós temos muitas questões, muitos questionamentos, discussões, que vale a pena comprar um imóvel ou alugar? Comprar um imóvel ou alugar? Vale a pena você vender o imóvel que você mora? Você pegar o dinheiro e investir? Com o dinheiro que você recebe de dividendos, você vai conseguir comprar outras coisas. Pessoal, isso que aconteceu, foi isso que a Globo fez. Ela tinha a sede dela, ela vendeu, alugou na pessoa que vendeu, o resto do dinheiro ela vai aplicar em outras coisas. Bem-vindo ao mundo dos investimentos, bem-vindo ao mundo dos fundos imobiliários. Falei para vocês sobre esse fundo imobiliário, não é recomendação de compra, mas eu falei para vocês deles. Lá em 2020, terão outras oportunidades, estudem, vão atrás de informação, ouviu falar? Vai pesquisar. Porque o mercado imobiliário está apenas no começo. Nós temos uns 500 milhões de brasileiros e só tem, eu acho que se não me engano, em fundo imobiliário, bateu 1 milhão investido, foi no começo desse ano. Então, tem muito mercado para crescer. Quanto mais pessoas entram no mercado, melhor. E quem já estava nele, vai lucrar mais. Meu nome é Guilherme do canal Eletrocutando. Seja muito bem-vindo ao meu canal.